Vai, esse é o DJCK, produzindo mais uma no Mundo de Narnia É o bicho, hein? Oh, nananá, oh, nananá, oh, nananá, oh, nananá, oh, nananá, oh, nananá Oh, nananá, a maioria das amigas da minha irmina Aquino, opa Nananá, oh, nananá, olha as amigas da minha irmina Louque doida querendo chutar Nananã, vai Nananã, olha essa amiga Da minha espina Louque doida querendo chutar Segurou? Oi, então solta a batida Seca Não vai E aí, esse é que tá soltado A batida aí de novo Vai, vai Aqui é que vira seu cotinho Na mente, cantar que esse gostinho Louque doida querendo chutar Louque doida querendo chutar Nananã, a maioria das amigas da minha Hello, gente Olá, Rafa, sou a fascinating Oh, eu vou dar uma discussão Eu vou dar uma discussão Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você É sim, melhor A parcela Música